Seja em uma viagem, na sua cidade, em outro estado, até outro país, com certeza você conhece vários hotéis. E todos esses hotéis precisam de conteúdos, conteúdos de qualidade, seja foto, vídeo, para postar em redes sociais, postar no seu site, postar em outras plataformas para se promover. E aqui eu não estou falando só para quem produz vídeo, que trabalha nessa área. Mesmo que você seja só um turista, que você está indo viajar para outro lugar, vai ficar no hotel, vai ficar em uma pousada. Se você consegue mostrar aquele lugar, que para as pessoas que estão ali é um lugar, digamos, comum. Elas trabalham ali, vê aquele lugar todo dia. Se você consegue pegar a sua visão e mostrar isso de uma forma que surpreenda, você talvez abra portas que você nem imaginava, mesmo não trabalhando com audiovisual, mesmo sendo um turista. Então é isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então hoje, como a gente está sempre buscando viajar, conhecer novos lugares, os hotéis acabam sendo um principal perfil de cliente que a gente entra em contato. Além de outras marcas que possam se conectar com o nosso estilo de vida, com a mensagem que a gente quer passar. Então faz todo sentido trazer esse vídeo aqui para o canal. E eu quero trazer aqui para vocês três dicas, que eu acredito que são dicas que podem surpreender, não só no seu vídeo, como entrega, seja vídeo ou seja foto, mas também a equipe do hotel, a equipe do cliente. Porque quando você deixa aquele lugar e a equipe gostou do seu trabalho, não só do seu trabalho, gostou de você, da forma que você fez, eu acho que isso abre muitas portas futuras para outras parcerias. Então eu não quero falar aqui só da parte técnica, mas também desse outro aspecto que vai muito além de entregar um vídeo pronto, um vídeo final ali ou uma foto produzida. Beleza? E essa primeira dica, ela tem muito a ver com essas imagens que eu mostrei no começo. O que eu quero é que vocês estejam sempre presentes quando você chegar no hotel, é o que vai mais te chamar atenção. É o que você está vendo, é o que você está sentindo. E nem sempre, galera, o que vai chamar atenção vai ser só o que é bonito, só o que é visualmente atraente. Você também pode ser impactado pelo que você vai sentir naquele lugar. E aí o seu desafio no vídeo vai ser passar essa tranquilidade. O chalé que a gente fez em Labras Novas, por exemplo, não só a vista era muito bonita, das montanhas, tinha umas nuvens cobrindo as montanhas, mas a tranquilidade lá também chamou atenção, porque ele era afastado, ele era quase que no meio de uma mata mais fechada. Então a gente chegava lá, era quase como se a gente estivesse saindo da cidade, mesmo estando dentro da cidade ainda. E a vista era 100% de natureza. Então esse sentimento foi algo que eu também quis passar no vídeo. Então nem sempre o que vocês têm que prestar atenção é só o que vocês vão ver, mas também estejam muito presentes para o que você vai sentir. Se você consegue mostrar cenas bonitas com algo que faça a pessoa se conectar em um segundo nível, talvez de emoção com aquele lugar, você vai entregar um resultado com certeza muito acima da média. Então essa é a primeira dica que eu queria passar para vocês. A segunda dica tem muito a ver com o que eu falei lá no começo, sobre ir além do vídeo, além só da entrega daquele produto final, seja vídeo ou seja foto. E a segunda dica é ter uma boa relação, ter uma proximidade com a equipe do cliente, seja ele hotel, pousada, resort, chalé. Então pensa comigo, quem melhor do que o próprio funcionário que está ali todos os dias para trazer um ponto de vista diferente de algo que as pessoas talvez normalmente não prestam atenção, algo que conta mais a história daquele lugar? Talvez você pode até chamar um funcionário se você tiver mais proximidade com ele para participar do vídeo, dar um depoimento. Depoimento geralmente adicionam muito na história que a gente está contando, eles trazem um segundo nível de experiência para quem vai estar assistindo o seu vídeo. E eu sempre gosto de trazer alguns exemplos práticos para ilustrar isso que a gente está conversando aqui. A gente foi fazer um trabalho agora recentemente em Vila Velha, no Espírito Santo, e nesse hotel especificamente a gente teve liberdade de fazer o vídeo da forma que a gente quisesse, nos horários que a gente quisesse, e a gente alinhou antes o roteiro, mas era totalmente livre, não tinha alguém acompanhando a gente durante a produção. E eu e a Camila a gente foi criando proximidade, criando contato com vários funcionários ali do dia a dia, da recepção, o café da manhã, e aí olha o que aconteceu, isso foi uma das várias situações, né? No café da manhã, no dia da gente ir embora, a gente ia sair mais ou menos 5 horas do nosso voo, então a gente levantou, era umas 3 horas da manhã. A gente tinha ficado muito próximo da Solange, que ela faz lá o café da manhã nesse hotel, então um grande abraço Solange se você estiver vendo esse vídeo. Ela falou assim, não, vocês são muito gente boa, eu estava ensinando para ela sobre enquadramento no celular, sobre foto, ela adorou. Ela falou assim, não, vocês vão embora amanhã, pode vir aqui, porque vai ter café da manhã para vocês, não pode ir de barriga vazia não. Ela falou, Solange, a gente vai embora é 3 horas da manhã, então acho que você vai estar nem aqui ainda. Ela falou, não, mas pode deixar que eu vou deixar um pãozinho aqui para vocês e tal. E no dia seguinte, a gente realmente conseguiu tomar o café da manhã, porque ela estava lá preparando tudo para a gente. Então ela se dispôs, porque a gente teve essa proximidade, a gente estava também compartilhando nosso conhecimento com ela. Então a gente acabou abrindo portas, tendo experiências incríveis lá no hotel, agradeço muito a equipe do Champagnat, que foi esse hotel que recebeu a gente lá em Vila Velha. E eles deram a oportunidade não só de a gente fazer um vídeo para eles, em outro estado que a gente não conhecia ainda, então a gente foi lá também para turistar e conhecer a cidade. Mas a gente também conheceu a equipe incrível do hotel, que foram muito solistas, muito receptivos. Então a gente, além de criar uma boa relação, a gente entregou um produto que superou a expectativa do cliente e a relação continua no longo prazo. Eu tenho certeza que se eu voltar lá no futuro, as portas vão estar abertas, a gente vai poder ter outra parceria, contribuir ainda mais com eles, porque a gente vai estar também em outro patamar. Eu nunca subestimo o poder de se conectar verdadeiramente com as pessoas ao seu redor, seja do cliente, seja alguém que está te pagando ou não. Eu nunca subestimo o poder de conexões como essa tendem a mudar o rumo, não só de um vídeo, mas o nosso dia, da nossa vida, acontece a todo momento, então a gente tem que estar aberto a essas oportunidades. Antes da gente ir para a dica 3, comenta aqui embaixo, alguma viagem que você fez, contato com alguma pessoa que você não conhecia, mudou o rumo da sua viagem, mudou o rumo daquele dia, os planos que você tinha? Como é que foi? Comenta aí. Então para a gente encerrar, a terceira e última dica é foque no objetivo e não na ferramenta que você tem. Eu acho que uma história nesse caso, ela ilustra muito melhor do que se eu tentar ficar explicando aqui. A gente estava lá em Vila Velha para fazer esse trabalho lá para o hotel, e um dos nossos objetivos era ter uma imagem de drone aérea para mostrar os pontos turísticos principais, com referência ao hotel, para mostrar como que ele é bem localizado e tudo mais. Só que no dia seguinte que a gente chegou, ficou só nublado e chovendo o tempo inteiro, então ficou inviável a gente subir o drone, fazer qualquer imagem aérea, porque não ia ficar legal. E aí qual que foi a solução? Eu podia focar na ferramenta e falar assim, porra, não vai dar para fazer, a gente vai ter que cortar essa cena do vídeo. Mas se você consegue, nesse tipo de situação, ir além da ferramenta e buscar outras opções para chegar no mesmo objetivo, qual que é o objetivo? Mostrar o hotel com referência aos pontos turísticos. Então seja qual for a ferramenta que você tenha em mãos naquele momento, talvez para aquela situação vai se tornar inviável. O que você pode substituir para chegar no seu mesmo objetivo? E aí qual que foi a minha alternativa? Existe um programa, eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele um pouco, depois vou entrar em maiores detalhes, que ele chama Google Earth Studio. Earth, Earth, é difícil até de falar, né? Google Earth Studio. Ele é um programa desenvolvido pela Google, onde você consegue ter imagens aéreas tridimensionais, e é muito, muito parecido com a realidade. Eu cheguei a mostrar esse vídeo para um amigo meu que trabalha com vídeo, e na primeira vez que ele assistiu, ele achou que era uma imagem de drone, o que realmente parece. E eu consegui usar essa imagem, fazer o mapeamento 3D, colocar o referencial de localização e atingir o meu objetivo da mesma forma. Então, além desse exemplo, pense em outras situações que podem acontecer. Imagine que você está em um hotel, o ponto principal que eles querem dar destaque é o café da manhã. Só que naquele dia que você tem para fazer o vídeo, está muito cheio, está muito difícil, não ficou legal. Procure alternativas. Talvez na rede social tenha várias fotos de cliente, e aí você pode usar até a foto do cliente dentro do seu vídeo como uma forma de narrativa, usando também essa perspectiva deles. A gente conseguiu entregar um resultado que eles não esperavam. Então a gente ganhou pontos aí. Então quanto mais vocês tiverem alternativas e flexibilidade na hora de fazer um trabalho, ou até um vídeo que seja para você mesmo, você vai conseguir exercitar isso e vai ficar cada vez mais natural. você conseguir não ficar nervoso em situações de pressão, em situações de imprevisibilidade. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, se aprender alguma coisa nova, considera se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, a gente vai ter umas experiências incríveis para poder compartilhar com vocês em breve. E eu tento trazer sempre esses exemplos práticos, porque pelo menos para mim, na minha forma de aprendizado, ajuda muito. Comenta aqui embaixo o que vocês também querem ver aqui no canal. Não só sobre produção audiovisual, mas sobre viagens. A gente vai viajar logo mais em breve. A gente quer trazer conteúdo assim também, porque o nosso estilo de vida, a gente quer viver, conhecer outros países e as coisas acontecerem simultaneamente. Não é tirar férias para conhecer, é que o nosso trabalho nos leve cada vez mais longe e para mais lugares. A gente vai compartilhar tudo aqui e espero que vocês façam parte dessa jornada com a gente. Então se inscreve aí e até o próximo. Abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto